Ventinho, você já tá cansado de saber que você já recebeu várias medalhas aqui com o gol mais bonito da história desse campo aqui. Você tá lembrado desse gol? Lembro. Como é que foi esse gol? Fala pra gente. Eu lembro que foi, tá gravado esse gol, né? Tá gravado, tá no YouTube. Fala pro mundo inteiro, velho. É para sempre. Não, mas é um passe perfeito, né? Não tem como errar um gol daquele. Um passe seu, na medida. E aí não tinha... A bola veio de costas pro gol, tava? Ela veio de frente, não tinha o que eu fazer. Aí qual foi a alternativa? A alternativa foi dar uma meia bicicleta ali e a bola entrou no cantinho. Foi bonito, mas um passe foi meio gol ali. Sabe por que esse gol vale muito? Porque você tava de costas para o gol e não tinha alternativa ali. Não. E na hora você pensou nisso e executou. Sim, foi a única alternativa. Se eu dominasse, eu ia perder o gol. Ia perder o gol. Foi a única alternativa. E entrou lá no canto, né? Entrou no cantinho, foi bonito. Acesse o YouTube lá. De vez em quando eu republico esse gol. Eu já vi, já. Parabéns mais uma vez, viu? Valeu, Pedrão. Obrigado. Fabrício, esse cara joga bola? Tá louco. Acho que foi o maior que eu já vi jogar. Foi ele. Nesse gol, eu lembro. Ele jogou, foi nesse lado, não foi? Nesse lado do campo. Você lançou na medida. Ele viu que não ia dar, ele arrumou o corpo e já pegou. Ele foi meia bicicleta, ele foi modesto. Foi uma bike, né? Uma specialized. Não pegou lá no campo, né? E foi um gol de surpresa. Não o que ele esperava. Sem dúvida. Além de o maior jogador, não vou falar isso que tem os outros aí que vão ficar chateados, mas também é um moleque que todo mundo adora, né? Ele, pô, pelo amor de Deus. Dos outros eu falo em outra oportunidade, mas o Gustavo, pra mim, é como se fosse um filho, porque o pai dele também mora no meu coração, ele, a família inteira deles. É uma dupla a 10, né? Obrigado, obrigado. Bom, parabéns pelo gol, então. Obrigado, Pedral. Falou.